Olá, tudo bom? Eu trouxe uma delícia para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde, para você que não quer comer pão, que é uma opção mais saudável. Essa minha receita é deliciosa, rapidíssima, barata e fácil de fazer, daquele jeito que a gente adora. Não tem glúten, não tem farinha de trigo, não tem leite, você vai amar, com certeza. É muito fácil. E é barata. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas... E também dá para a gente interagir mais lá, quando você posta as suas receitinhas. E eu coloco os coraçõezinhos, eu adoro, então aproveita e me segue por lá também. Vamos começar a nossa delícia, lembrando que os ingredientes são pouquinhos, não é? Mas vamos ficar aqui embaixo com a quantidade certinha e a informação nutricional também. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é um potinho, eu vou bater os meus ovos, para misturar a clara com a gema aqui e ficar uma mistura mais homogênea. Lembre-se que eu tenho vídeos aqui no canal falando o que acontece se você comer ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Se você adora essas receitas, assim, práticas para o café da manhã, rápidas e saudáveis, eu deixo logo a sua curtida que eu venho e faço mais receitas, assim, para você. E, não é? Vou saber que você gostou. E me conta o que costuma ser de café da manhã aí, o que você costuma comer? Porque sempre tem um café que é meio coringa para todo mundo, não é? Escreve para mim aqui nos comentários, de repente eu me inspiro a trazer uma versão mais saudável, uma ideia diferente daí para você. No ovo batido eu vou hidratar a aveia em flocos. A aveia, ela tem muita fibra e quando a gente hidrata ela, ela adquire uma consistência quase como se fosse de uma massinha. Então eu vou usar o ovo para hidratar a aveia, uma ideia muito legal, que funciona super bem e vai dar uma textura muito diferente à aveia, porque normalmente agora, né, a aveia está seca. Então, quando a gente espera ela hidratar no próprio ovo, ela vai adquirir uma consistência bem diferente. Então, olha, a gente mistura bem aqui, até cobrir a aveia toda com o ovo. E vamos esperar uns 5 minutos aqui para mudar a consistência, eu já vou te mostrar como é que ela fica diferente, espera aí que eu já volto. Olha, então passaram os 5 minutos, olha a consistência como fica, olha, bem diferente, fica mais gelatinosa, não é? Digamos assim. Ao ovo agora, então, eu vou botar um pouquinho de sal para temperar, não é? E vou colocar mais uns temperinhos, vou botar um pouquinho de alho em pó e vou botar um pouquinho de cebolinha. Esses temperos, na verdade, são opcionais, você usa os que você mais gosta. Me conta aí quais são os temperinhos que você acha que vão combinar mais com esse nosso... Vai ficar tipo um pãozinho, não é, gente? Então vai ficar meio com uma cara de pão de alho, te misturar assim, que ele é mais denso. E aí vai funcionar melhor fazendo assim mesmo, olha. Me conta aí qual tempero você gosta. Você pode usar mostarda em pó, pode usar páprica, pode usar cebola desidratada... Me conta aí o que você gostaria de usar para temperar esses seus pãezinhos aqui, olha. Já está tudo bem misturado, é muito fácil, muito rápido, está vendo? Aí agora eu vou pegar aqui a minha assadeira. Fiz o seguinte, eu botei o papel alumínio aqui, para garantir que depois não vai ficar grudado. Aí eu untei ele com azeite, olha, isso é um detalhe importante, está bom? Então, se você quiser fazer assim, ou você pode botar em uma assadeira antiaderente, que você confie no antiaderente da assadeira, não é, porque isso é importante também. Aí peguei esse negócio de sorvete aqui, para ficar mais ou menos tudo parecidinho, olha. Aí a gente vai encher e vai levar lá no forno a 180 graus, para assar essas delícias. Então, daqui a pouco, eu já volto com elas prontas, espera aí. Gente, só 10 minutos para ficar pronto, muito rapidinho, não é? Agora eu vou tirar eles aqui e vou te mostrar como ficaram por dentro, vem cá. Olha, eu cortei nossas torradinhas aqui, olha, vou te mostrar aqui a gente partindo ao meio, olha. Fica tipo uma torradinha mesmo, faz aí que você vai amar com certeza. E eu vou colocar aqui, para servir na minha, vou colocar aqui, olha, um pouquinho do meu cream cheese. Lembre que eu tenho receita dele aqui no canal, vou deixar aqui embaixo para você na descrição e também uma playlist de outras pastinhas e patês. Tem maionese de abacate, maionese de linhaça... Vou deixar aqui tudo para você na descrição. Me conta com o que você vai comer, essa delícia, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hummm... 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 Gente, o sabor do alho está uma delícia aqui, com os temperinhos. Faz aí que você vai adorar. E eu adorei a consistência. Que está quase parecendo uma torradinha, mas sem estar crocante, sabe? Então, ele está com bastante fibra, você acaba mastigando, tem muita saciedade. Você vai amar, com certeza. Faz aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Hummm... 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 Tchau.